Olá, galera do Conoção! Tudo bem com vocês? Titio Léo está bem. Galera, hoje é o Titio Léo Responde. Sim, galera, Titio Léo Responde. No último vídeo, o Conoção Responde, vocês deixaram algumas perguntas lá pra mim, galera. Sim, hoje eu vou responder elas com mau carinho pela dedicação que vocês têm a acompanhar o meu canal, galera. Muito obrigado, muito obrigado pelas perguntas e muito obrigado a todos vocês que me acompanham. Galera, mas antes de eu começar a responder as perguntas, já sabe, inscreva-se no canal, dê um joinha no vídeo, comentem, compartilhem. Vamos fazer esse vídeo e o canal bombar? Galera, agora deixando um pouco essa enrolação de lado, vamos lá. Mas antes, tá vendo esse Icard aqui em cima? É do vídeo passado, sim, do evento, do lançamento do livro oficial The Kingdom Hearts pela Warp Zone. Galera, pra quem ainda não assistiu, assista, galera, ficou sensacional. Tem três entrevistas lá, show de bola, beleza? Agora, começando a responder as perguntas. Vamos lá, olhando para o meu monitor, vocês podem estar vendo a pergunta agora aqui embaixo. Sim, Luigi Bros, salve! Esse é o melhor canal. Obrigado, Luigi. Um salve para o Luigi Bros. Sim, Luigi Bros. Um salve para o Luigi. Vamos para a próxima pergunta, galera. Do Burns their Lemons. Ele coloca a hashtag, titileo responde. O que você acha do jogo Luigi Mansion? E você já ouviu falar da teoria do Luigi ser o homem mais rico do reino dos gogumelos? Hum, boa pergunta! Muito boa pergunta! É, Burn the Seymour. Vamos lá. A primeira pergunta, você fez duas perguntas. O que eu acho do jogo Luigi Mansion? Bom, Luigi Mansion, pra mim, é um dos jogos sensacionais da franquia, que, como personagem principal, é o Luigi. Ele não é o primeiro jogo, isso já foi até dito no canal do Raul, quando eu participei lá com o Raul. E em alguns outros canais também. Existe outro jogo com o Luigi sendo o personagem principal, mas é o da franquia, acho que é o mais famoso, é o Luigi Mansion. Eu acho um jogo sensacional. Um jogo muito bacana. É um jogo de terror, mas ele não chega a ser um terror assustador, porque ele pode, até mesmo, ser engraçado pelas reações do Luigi, reações dos fantasmas ali. A Nintendo, eu acho que ela acertou muito em fazer esse jogo, deixando o Luigi como protagonista desse jogo. Tanto o Luigi Mansion 1, quanto o Luigi Mansion 2. Tem até mesmo agora o Luigi U, isso que saiu agora pro Nintendo Switch, que também seria o Super Mario U, agora virou Luigi U. Então, assim, sobre o jogo Mario, foi Mario, não, do Luigi Mansion, eu acho ele um jogo sensacional, gosto muito, tanto do GameCube, quanto do Nintendo DS. E é um jogo que eu recomendo à galera. Sobre a questão agora da teoria do homem ser o homem mais rico do Rei dos Gogumelos, vou ser bem sério, não conhecia essa teoria. Mas essa teoria pode surgir devido a algumas coisas. Tem uma animação, que é estilo, lembra, vou colocar esse card aqui pra, você lembra do Hugo? Que, assim, é mais ou menos esse estilo de jogo, de interação, que era na TV, você ligava, e etc e tal. E tem uma parte até do jogo, vou ver se eu consigo colocar a imagem, se eu conseguir, você vai estar vendo essa imagem agora. Que ele pega, assim, tem uma parte que o Luigi tem mais moedas que o Mario, dizem que o Luigi tem um caso com a Daisy, nada oficializado. Lembrando que a Daisy é muito mais rica que a Peach, sim. Então, pode ser, essa teoria pode ser baseada em cima desses fatos, mas nada comprovado. E, sinceramente, como eu disse, eu tô dando a minha opinião em cima dessa teoria, porque realmente eu não conheço. Galera, vamos pra próxima pergunta. A Juliart, assim, Juliart, a pergunta já tá aí embaixo, galera. Também com a hashtag, titioleoresponde. Você já assistiu o filme Super Mario Bros? Se sim, o que achou dele? Juliart. Vamos lá. Eu assisti o filme da década de 90, assim, aquele, vamos dizer assim, eu vou dar dois pontos de vista sobre esse filme. Porque existe um japonês que depois me falaram que no resto do ocidente não tem nem a versão dublada, que eu acho que uns canais aqui no YouTube fizeram a dublagem desse filme. Mas, assim, eu assisti a versão, que são de pessoas mesmo, não é animação. Vou colocar a opinião de uma pessoa que gosta de filmes. A primeira opinião. Eu sou uma pessoa, assim, sim, eu sou uma pessoa apaixonada por filmes, então vou colocar como uma pessoa cult. Eu achei um filme bom nesse ponto, um ponto cult. É um roteiro legal, algo a se acompanhar, e pra quem não conhece o mundo do game vai achar sensacional. Agora eu vou colocar a minha opinião como fã de games, fã da série Mario. Ficou terrível. Péssimo. Por quê? Fugiu da história do jogo, se passa nos Estados Unidos, agora a cidade me fugiu a cabeça. Então, é tipo assim, é um filme que Mario e Luigi não tem nada a ver com o Mario e Luigi no jogo. Bowser não tem nada a ver, que na verdade é culpa, não tem nada a ver com o do jogo. O Yoshi, não tem nem palavra pra descrever aquele Yoshi, nem a princesa Daisy. Lembrando que nem a princesa Pi quer colocar a princesa Daisy no filme. Então assim, como eu falei, como uma pessoa cult e gosta de filmes, foi um filme legal. Agora, como uma pessoa fã de games, foi um filme um desastre. Até mesmo no vídeo passado eu anunciei sobre o lançamento da Nintendo com o estúdio que fez o meu malvado favorito. Que eles vão fazer uma animação para 2020. Espero que seja excelente e seja fiel ao game. Beleza, galera? Para a próxima pergunta. Vamos lá. Um beijão pra você também. Vamos lá, o meu segundo personagem favorito é ele. O Yoshi, sim, o Yoshi, sim, sim, depois do Luigi, assim, da série Mario que eu mais gosto é o Yoshi. Eu acho sensacional esse dinossaurinho, muito bacana. Tem uns desenhos que tiveram do Super Mario na década de 90 ali, que o Yoshi fala, ficou sensacional, show de bola. Galera, então assim, depois do Luigi é o Yoshi, meu segundo personagem favorito da série. Então assim, primeiro o Luigi, segundo o Yoshi. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Precipite. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, vamos lá. O Gustavo Nick Gucupis no Cupis. É, o nome esquisito. Gustavo Nick Gucupis no Cupis. Ele manda. Manda um salve. Salve, Gustavo Nick. Um salve para o Gustavo. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Amigos do Clash, sim. Pergunta. Qual sua idade, titio Léo? Gente, acho que eu já até falei em outro vídeo, mais muito tempo mesmo, mas eu vou responder de novo. Já sou titio mesmo, porque eu tenho 32 anos. Logo, logo, estou batendo já nas portas dos 33, sim, galera. Daqui um, não sei lá, acho que um mês, um mês e pouquinho, vai estar, eu vou estar, ó, 33. Mas ainda estou com 32 anos, por isso, titio Léo. Não escondo a minha idade, tem gente que acha que eu tenho menos, mas é isso mesmo, galera. 32. Vamos para a próxima pergunta, do PokerGamesBR. Titio Léo responde. Você pode fazer um vídeo dos Mario 64 ou Sonic Clássico? Eu já sei que já disse isso. Sim, é que ele sempre perde esses jogos para mim. Ah! Gente, desculpa, mas eu acho que o vizinho começou a tocar, vai malandra aí da Anitta. Espero que foi um carro, não seja o vizinho. Vai voltando aqui. Ah, também... Ah, também o quê? Ah, também nós temos que dar like e se inscrever no seu canal, titio Léo. Sempre vejo seus vídeos, nós temos que dar like porque tem gente que vê e gosta, mas não dá like e se inscreve. Mas sempre fala para os meus amigos sobre o seu canal, PokerGamesBR. Cara, muito obrigado mesmo por me ajudar aí, pedir a galera dar like no vídeo, isso é muito importante, porque eu vou saber se você está gostando ou não do conteúdo. Galera, até mesmo se não gostar, pode dar um dislike, gente. É importante porque isso dá participação. Se você também pode comentar, falar que esse tema não ficou legal, não achei a cara do seu canal. Bom, galera, eu vou responder, galera. Eu não vou ser muito caro, pode ficar tranquilo, porque toda opinião é bem-vinda, toda sugestão é bem-vinda. Entendeu? Toda crítica é bem-vinda. Então pode falar, chega lá, ah, não gostei, pode dar um dislike. Galera, isso é um controle que eu vou saber se o conteúdo que eu estou falando está bom ou não. Às vezes aparece um, dois, três, acho que no máximo apareceu quatro dislike, a maioria é likes. E dá like aí, galera, dá like mesmo. Galera, eu fiquei sabendo que tem uma galera que está com problema e dá like. Na hora que vai dar like, não fica aparecendo. Se você estiver com problema, comenta aqui que você vai dar like e não aparece seu like lá, beleza? E aí depois a gente tem que ter contato com o YouTube para tentar resolver essa situação. Sobre a sua pergunta, fazer um vídeo do Mario 64 ou Sonic Clássico? Bom, Sonic Clássico eu já estou planejando e, assim, vou dar aqui de primeira mão. Não vou dar um prazo de quando vai sair. Mas logo eu vou fazer uma série de Rake Runs do Sonic, sim, Rake Runs do Sonic. Jogos que foram feitos em cima de Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3. E são Rakes, feitos por fãs e que o jogo foi modificado. Então logo eu vou sair dessa série. Também vou jogar o clássico Sonic, sim, aquele classicão. Tanto do Master 6, quanto do Mega Drive. Sobre o Mario 64, também quero fazer uma gameplay. Pretendo fazer várias gameplays ainda aí, galera. É assim, a questão é tempo. Por quê? Como eu já disse em vários vídeos que eu trabalho, não tenho tempo de, às vezes, atriz... Vamos lá, só para desengasgar aqui. Vocês percebem, quem me acompanha mesmo o vídeo, eu só vou responder, começar a responder a galera depois de uma meia hora, uma hora depois que o vídeo foi para o ar. Por quê? Eu programo o vídeo para o ar, tal horário. Mas eu chego do trabalho, eu tenho que ainda tomar banho, comer alguma coisa, aí vou sentar na frente do computador. Isso já demorou uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, meia hora. Então, assim, eu só vou começar a responder vocês depois que eu chego do trabalho. E, às vezes, eu estou cansado, eu vou dormir, a galera vai perguntando de madrugada, vai fazendo seus comentários de madrugada. E, no dia seguinte, à noite, quando eu chego do trabalho, eu ligo o computador de novo e vou lá responder. Mas eu nunca deixo ninguém sem responder, galera. Sempre estou respondendo os comentários. Mesmo muitas vezes o vídeo foi ao ar há um mês atrás, a galera está comentando, eu vou lá e respondo. Eu sempre estou recebendo as notificações que está para lá, o novo comentário do vídeo tal, o novo comentário do vídeo tal. E sempre estou respondendo, galera. Sempre estou respondendo, porque eu gosto de responder a todos vocês. Isso é um feedback que vocês estão me dando e eu dou de volta. Beleza? Então, logo vai ter, pode sim, vai ter gameplay sim, de Mario 64, de Sonic Classic. E, como eu disse, não vou falar para quanto, porque é tudo de plano. Também vou fazer de Rake Runs do Super Sonic. Super Sonic foi a maneira do Sonic, beleza, galera? Vamos para a próxima pergunta. O Gabriel Holtz, o que você faz para viver? Gabriel, eu ia fazer até uma piada sem graça e ia falar, respiro. Mas não, entendi sua pergunta. Você quer saber com o que eu trabalho? Vamos lá, galera. Essa vai ser uma coisa, a primeira vez que eu vou falar com o que eu trabalho. Assim, eu só não posso falar o local, porque é por questão de ética mesmo. Mas eu posso dizer com o que eu trabalho. Galera, eu atualmente trabalho como recepcionista em uma clínica médica. Sim, galera, eu sou recepcionista. Então, assim, não é vergonha nenhuma. É um trabalho, eu gosto muito do meu trabalho. É o que me sustenta, é o que me dá o meu pão de cada dia. Então, assim, galera, além do canal aqui, o que a minha principal fonte sustenta, aquele que eu tenho na carteirinha registrada, pã, é recepcionista. Então, em uma clínica médica, faz parte de um convênio. Mas também eu tenho os bicos que eu faço. Lembrando que sou fotógrafo. Às vezes tem um trabalho de fotógrafo que eu apareço para fazer. De vez em quando eu estou até enroladinho com o trabalho aí. Eu estou terminando. Até mesmo quero mandar um beijo. Desculpa para a minha amiga cá. Vocês lembram do vídeo que eu fiz lá na casa dela, com o Arthur e ela. Fiz o ensaio dela e estou ainda editando as fotos, galera. Estou tratando as fotos ainda. Então, como eu trabalho, tenho que conciliar o canal e as fotos, de vez em quando demora um pouquinho esse processo. E, assim, eu tenho que dar atenção para todo mundo. Então, assim, cá, desculpa pelo atraso. Eu prometi para você em uma semana, mas não estou conseguindo. Mas logo, logo já estou te mandando. Já estou acabando. Está finalizando já o ensaio. E logo, logo vai estar na página do... Não me enrolei. Logo, logo vai estar no site do Fotografia Zé Lopes. O link está aqui na descrição do meu site para quem quer conhecer meu trabalho como fotógrafo. E, além disso, tem outros biquinhos que eu faço também para poder ter uma rendinha essa para poder conseguir sair e ter meu lazerzinho, meus games, meus jogos, meus consoles. Então, assim, a minha principal fonte de renda é eu sou recepcionista em uma clínica médica. Beleza? Espero que tenha respondido, Gabriel. Um abraço, cara. Vamos lá para a próxima pergunta. É o Gat. Pergunta. Titio Léo responde. Qual a raça do Cão Noção? Hum... Gente, eu já falei isso em outros vídeos. Vou só reforçar agora novamente. O Cão Noção não é meu. O Cão Noção é do vizinho. Mas, assim, a raça dele é um Dálmata. Ele é um Dálmata já adulto. Acho que já quase chegando, sendo quase idosinho já o Dálmata. E já é bem velho. Mas ele é um Dálmata. Então, por isso, ele é latido forte. Ele é um cachorro de pote grande. Aqui, você pode ver que eu uso a figura de um outro cachorro, que é o Lavrador. Porque eu achei bonitinha essa cara. Parece que ele está sorrindo. Por isso que eu uso essa figura do Lavrador. Mas, na verdade, o Cão Noção, que eu chamo de Cão Noção, na verdade, nem sei o nome do Cão Noção. Eu que batizei de Cão Noção por causa dos latidos que ele fica me atrapalhando. Você pode ver que até agora ele não me atrapalhou ainda bem. Mas ele é um Dálmata. A raça do Cão Noção mesmo, aqui do meu vizinho, ele é um Dálmata. Acho que eu vi ele duas vezes só. Acabei de falar. Olha só. Olha que apareceu. Em plena pergunta deles. Gente, não é feito, galera. Eu juro que eu quero trazer alguém aqui na hora que eu estiver gravando. Um convidado, alguém vai gravar ainda comigo aqui. E o Cão Noção vai começar a latir e a pessoa vai falar. Não é feito. Vou ser sincero, gente. Vamos lá. Gato, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Eu voto... Metade Doce. Deixa eu ver. Aí a metade doce fala. Eu voto por um vídeo falando de um top 5 sobre seus animes preferidos. Adoro o vídeo. Sucesso sempre gigante. Vamos lá. Metade Doce. Um grande beijo, um grande abraço, minha menina. Bom, só a sugestão. Fazer um top 5 dos meus melhores animes. Beleza. Já está na lista de top 5 isso daí. Beleza? Logo, logo já vou encaminhar um top 5 sobre os 5 maiores animes, segundo a minha opinião. Um abraço e um beijo, metade doce. O Lison Silva da Silva me pergunta. Só quero fazer uma pergunta. Você já pensou em fazer uma live? Eu aposto que nunca respondeu as perguntas ao vivo olhando nada, mas eu, meu amigo. Eu só não entendi isso em final, mas então. Ao vivo, olha, mas nada, meu amigo. Ah, tá. Olha, mas nada, meu amigo. Beleza. Lison. Já pensei sim em fazer umas lives. Não só mesmo para responder perguntas. Até mesmo para fazer tema. Fazer uns ao vivo aqui, falando sobre algo. Querer conversar com vocês em tempo real. Eu só tenho dois problemas para isso. O primeiro é meu equipamento, que ele é um pouco já antigo. Então tem coisa que ele não está suportando. Até mesmo na edição de vídeo tem horas que eu não consigo fazer uma boa edição de vídeo. Até mesmo demora a renderização. Então devido ao equipamento. E o segundo é a velocidade da minha internet. Eu não tenho aquela internet ultra mega rápida, mas o básico já para quebrar o meu galho. Vamos dizer assim. Então assim, logo, logo eu pretendo fazer uma live, mas eu preciso primeiro melhorar equipamento. Entre velocidade da internet. Certo? Mas vai que uma hora da louca eu anuncio. Oh, gente, tal dia, tal horário, eu vou entrar com uma live. Beleza? Mas em um momento ainda não consigo ver como eu te expliquei. Equipamento e internet. Beleza? Lá eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E vamos para a próxima pergunta, que não caiu lá no vídeo do Como Noção Responde. Ele vem em outro vídeo, que é no vídeo do Superman, do filme. Anunciando o filme do Super Mario. É o Train LL. Ele pergunta para mim. O que você achou do Nintendo Labo? Muito bom. Nintendo Labo. Primeiramente, eu não tenho um Nintendo Switch. Assim, mas pretendo ser. Quero muito ter um Nintendo Switch, cara. Nossa, é sensacional. Mas assim, eu, pelo que eu vi em outros canais, pelo que eu li no site da Nintendo, comentários até de outros sites nerds, etc. e tal. Vamos lá, eu vou dar a minha opinião sobre o Nintendo Labo. Primeiro. Galera, a Nintendo está de parabéns. Show de bola. Nota 10. Por quê? Aonde se imaginou na história dos games, você pegar papelão, dobrável, transformar algo e ser interativo com o jogo? Aonde se passou na história dos games isso? Que empresa já pensou nisso antes? Já pensaram nos VR, que é os róbulos de realidade virtual, já pensaram em vários outros acessórios. Mas nunca um acessório de papelão montável. Galera, pensa comigo. Como isso vai ajudar no desenvolvimento de uma criança? A imaginação. Galera, até hoje eu tenho imaginação. Quando eu era criança, nossa, eu vivia no mundo da Lua, vamos dizer assim, que nem aquela série que passava na TV com todos os anos 90. Tu nunca se receba diretamente do mundo da Lua. Sim, galera. Então, assim, nos anos 90, eu era uma criança com muita imaginação. Se tivesse um videogame desse nos anos 90, que eu poderia saber uma mochila que possa simular um foguete, que eu virasse um robô, um volante, qualquer outra coisa. Galera, é sensacional. E lembrando que não é somente o papel a montar, pronto e acabou. Ele é algo que tem interação, tem cabos, tem fios, dá movimento. O seu movimento é o que vai determinar o jogo. Então, assim, galera. Eu achei sensacional o Nintendo Labo. Espero que seja um preço acessível. Por quê? O papelão não é um material caro. Não, galera. Não é um material caro. Então, em questão de preço, ainda não sei preços. Mas espero que seja um preço acessível. Mas eu achei muito interessante essa proposta da Nintendo, da Nintendo Labo. Porque é um laboratório. Você vai brincar. Você vai se divertir jogando. Sério, galera. E usando papelão, que é algo reciclável. Porque se estragar, você pode mandar para reciclar. Diferente do plástico, que demora mais para se degradar do que o papel. Tudo bem que o papel vem das árvores. Mas, como eu disse, você pode mandar para reciclagem e virar um novo papelão. Porque a gente tem que pensar na questão da reutilização. Sim, galera. A preservação do meio ambiente e a reutilização dos materiais. Então, beleza, galera? Galera, essas foram as perguntas. Gente, quem tiver mais perguntas, quiser um segundo, titula, responde. E vai aqui nos comentários, faça suas perguntas nesse vídeo. Beleza, galera? Que aí no próximo titula, eu responde. Vou estar respondendo todo mundo com o maior prazer. Galera, antes de encerrar o vídeo. Já sabe que o canal está na campanha dos 10 mil inscritos. Vocês acham que estou enrolando sobre esse kit. Mas não, galera. É que eu quero mostrar ele completinho. Já estou com alguns itens para esse kit. Comprando uma coisinha aqui. Comprando uma coisinha ali. Lembra que eu falei que eu vou montar sozinho. E eu lembro, como eu acabei de falar. É a minha principal fonte de renda. Que eu tenho os bilhos, etc. Então, tem hora que o din din não sobra. Mas na hora que está sobrando, eu vou lá, compro uma coisinha. E falo, isso aqui vai ser com kit. E o ganhador vai saber que está sendo comprado com o maior carinho. Um sufocozinho, sim. Mas com o maior carinho. Porque é tipo assim. Se eu pudesse, eu presenteava a todos vocês que me acompanham. Que me assistem. E vocês são todos merecedores de um presente. Mas infelizmente, eu vou poder somente dar a uma pessoa. Espero que essa pessoa receba com muito carinho, com muito amor. Esse kit da campanha dos 10 mil inscritos. Mas para isso acontecer, galera. Eu preciso da ajuda de vocês. Que vocês comentem. Comentem. Compartilhem esse vídeo. Mostrem para amigos. Peçam para os seus amigos. Primos, vizinhos, papagaios. Se inscrever aqui no canal. Acompanhar o canal. Dar like, dislike, comentar. Isso é muito importante. Beleza? Então, já sabe. Inscreva-se no canal. Dê um joinha no vídeo. Comentem. Compartilhem. Vamos fazer esse vídeo e o canal bombar. Galera, até o próximo coloção. Tchau.